Olá pessoal, meu nome é Marcelo e bem-vindos ao English with Marcelo. Não só verbos, qualquer vocabulário, você pode, eu recomendo, tipo, criar uma frase, né, com este verbo. Pensa numa frase que você vai usar no futuro e isso ajuda bastante no processo de memorização da palavra, né. Então, fica aí a dica, alguns exemplos de como fazer a frase e você pode mudar também para a sua própria frase, tá bom? Então, vamos ver, o verbo de hoje vai ser esse aqui. Ok, galera, então o verbo de hoje é o verbo ask, ask, e o significado é perguntar, pedir ou solicitar, né. Então, vamos ver aí os sujeitos que nós temos, o I, eu, né. I ask for help when I'm lost at work. I ask for help when I'm lost at work. Esse fica sendo eu peço ajuda quando eu estou perdido no trabalho, né. Ou seja, quando eu não sei o que fazer, eu peço ajuda, né. I ask for help when I'm lost at work. E o you, você. Did you ask for help? Did you ask for help? Você pediu ajuda, né. Você pediu ajuda. Did you ask for help? Então, o she, ela, né, she always asks for permission. She always asks for permission. Kanu jo wa é ela, né, sempre pede permissão, né. Por exemplo, ela sempre pede permissão de emprestar isso aqui, então não se preocupe, né. Don't worry, she always asks for permission. O próximo we que a gente não tem é o we de nós. We asked to stay for the night. We asked to stay for the night. Nós pedimos pra ficar a noite, né, pra passar a noite. Ou seja, pra dormir aqui, né. Nós pedimos pra dormir aqui, pra passar a noite aqui. E por último é o they, é eles, né. They are asking for money. They are asking for money. Eles estão pedindo dinheiro, né. Pra, por exemplo, alguém foi sequestrado e eles querem dinheiro, né. Oh, they are asking for money. A lot of money, né. Tá bom? Então esse fica sendo o verbo de hoje, é o verbo ask. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo verbo. Ou o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.